um um muito bom um E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Sim, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Saíram. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Então eu quero dar essa. Eu me arrem, a gente vai dar uma coisa para perguntar no momento, hein? Tia mãe. Eu quero dar uma obra. Eu quero dar uma obra. Tchau, tchau.